Marisia 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 James Music Esquece o passado Cadê Marisia Marisia Dói demais não te ter Aqui Senti minha vida é vazia Estávamos juntos todo dia Hoje não queres saber Mais de mim Juro vou mudar Deixo de provar Baby eu sei que tu tens medo Não vou te usar E tu vou te cuidar Baby eu sei que tu tens medo Sei que magoam Se fosse o oposto Magoava também Mas me perdoa História única Essa que a gente tem Vamos tentar Recomeçar Nosso amor é mais forte Nós vamos superar Se for amor Sei que nunca irá terminar Vai ser diferente Vai durar para sempre Só preciso de uma chance Para te provar Que farei de tudo Te darei um Juro vou mudar Deixo de provar Baby eu sei que tu tens medo Não vou te usar E tu vou te cuidar Baby eu sei que tu tens medo Não, 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 não Tu tens, tu tens, tu tens Juro vou mudar Juro vou mudar Deixo de provar Deixa, deixa, deixa Não vou te usar E tu vou te cuidar E eu vou Eu vou Eu vou Juro vou mudar E eu vou Ah, 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 ah E eu vou Eu vou Obrigado.